E eu queria orar uma canção, ela se chama Fala Comigo, e é uma oração mesmo, pedindo que Deus mais uma vez, por misericórdia, alcance o nosso coração, que por misericórdia Ele oriente os nossos olhos, que por misericórdia Ele nos dê sensibilidade para a sua presença, para a sua vontade, a nossa intuição é pecaminosa, a nossa inteligência é pecaminosa, as nossas capacidades humanas estão corrompidas, nós não podemos fazer o bem por nós mesmos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos guiando, nos conduzindo, nos orientando, toda a boadade vai vendo o alto do nosso Pai, toda a sabedoria Ele que concede, sem Ele não sabemos e não somos nada, então que você, mais uma vez, peça que o Espírito te conduza, assim como a mim também, para que nós experimentemos algo realmente profundo na presença dEle, e que isso seja marcante para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, e se alguém conhecer, pode orar essa canção comigo. Silêncio o meu coração E elevo ao céu o meu pensar E eu me prostro em adoração Tua presença eu desejo experimentar Te consagro ouvidos atentos E uma alma sedenta por Ti Sou um filho tão frágil e pequeno Mas Tua graça me faz prosseguir Fala Senhor Fala comigo Quero ter comunhão Com meu melhor amigo Fala Senhor Com Tua voz tranquila Abra o meu coração É Tua E sempre será E sempre será É Tua minha vida Fala isso pra Deus Silêncio Silêncio o meu coração E elevo ao céu O meu pensar Eu me prostro em adoração E eu me prostro em adoração Tua presença Tua presença eu desejo experimentar Tua presença eu desejo experimentar Te consagro ouvidos atentos Te consagro ouvidos atentos Te consagro ouvidos atentos Para me É Tua presença eu desejo Fala, Senhor, fala comigo Quero ter comunhão com meu melhor amigo Deus Fala, Senhor, com Tua voz tranquila Abre o meu coração É Tua É Tua minha vida É Tua minha casa Fala, Senhor Fala, Senhor Fala comigo Quero ter Com meu melhor amigo Fala, Senhor Com Tua voz Abra o meu coração Havia um menino E ele se deitava E enquanto ele estava deitado Ele escutava um barulho E ele percebia que era o nome dele Ele não entendia muito bem o que estava acontecendo Mas ele se levantava por causa daquele barulho E corria até um sacerdote Dizia pra ele Você me chamou E o sacerdote dizia Não, não te chamei Pode deitar E uma, duas, três vezes Esse garoto faz isso Até que O sacerdote percebe E entende Que era Deus chamando E ele disse assim pra Samuel Samuel Quando você ouvir essa voz de novo Você vai dizer assim Fala Que o teu servo Ouve O sacerdote não dá nenhum ritual pra ele Ele não diz assim Lava a mão Coloca uma roupa bonita Que ele vai falar com você Ele não disse Faça três agachamentos Fica de joelho Que ele vai falar com você Não, ele disse assim Você só pode ouvir a voz de Deus Quando você entende quem você é E você é servo Fala Que o teu servo Porque quem esquece que é servo Transforma a voz do seu Senhor Naquilo que ela não é A voz de Deus não é uma ferramenta Pra ferir os outros A voz de Deus não é um privilégio Pra que sejamos melhores do que os outros A voz de Deus não é uma prova De que você é mais íntimo do Senhor A voz de Deus É a confirmação De que nós somos servos e servas dele E que nós temos que levantar Pra fazer a vontade dele Então se você puder Canta mais uma vez Dizendo pra ele Senhor eu sou servo Eu sou servo Então fala Fala porque se eu sou servo A palavra de um Senhor Vira atitude na minha vida Ela não vira apenas uma ideia Ela vira uma ação Que é o que você tem feito Eu sei que você tem feito isso E que você continue fazendo Vamos cantar mais uma vez Fala Senhor Fala comigo Quero ter comunhão Com meu melhor amigo Fala Senhor Com tua voz tranquila Abra o meu coração Abra o meu coração É tua E sempre será É tua minha vida Essa foi a atitude do sacerdote Quer escutar a voz de Deus Lembre-se quem você é Você é servo Você é servo Eu tenho três irmãos e filhos de uma mãe muito especial e de um pai muito querido E recentemente nós tivemos uma luta parecida com a irmã Bárbara A minha mãe também foi diagnosticada com câncer E a minha mãe teve que passar por um processo muito demorado De radioterapia, de quimioterapia, de retirada da mama E foi uma experiência muito inusitada para a nossa casa, para a nossa família Foi muito difícil E eu me lembro que logo quando nós recebemos a notícia Eu fui para o meu quarto ali e fiquei sem chão Eu deveria ter mais fé, mas eu fiquei muito mais amor do que fé Fiquei muito mais dolorido E ali enquanto eu estava falando com Deus Já caindo para o desespero, eu recebi uma palavra do Senhor que dizia assim Tiago, olha para os pássaros do céu Eles não sabem plantar, não sabem colher, não sabem guardar nada Nem construir um armazém eles sabem, mas não lhes falta comigo Tiago, olha os pássaros, já olhou? Agora olha os lírios do campo Eles não tem capacidade de cuidar de si mesmo, mas eles se vestiram melhor do que Salomão Não fica preocupado E ele me disse mais ou menos assim gente Quando eu olho para baixo Ou quando eu olho para o alto Seja a vida de um lírio que está baixo Seja a vida de um pássaro que está no alto Do alto a baixo, do baixo a alto Sempre é Deus que procede e guarda a vida de cada um de nós Não é o que o lírio faz, não é o que o pássaro faz, não é o que eu faço, não é o que você faz É Deus que nos guarda E aí eu fiquei pensando nisso e comecei a cantar uma música Que começou assim, dá só o tom para mim Eu comecei a cantar assim no meu quarto A tempestade é forte, mas a minha paz é mais E chorando eu comecei a cantar essa música E ela se chama Nas Mãos do Amor E eu queria compartilhar com você Que nessa noite o Senhor também diga no seu coração De alto a baixo De baixo até o alto Toda a vida que você enxergar é sustentada pelo poder e pela graça de Deus E o mesmo Deus que sustenta pássaros e lírios Seja na terra, seja no céu Pode sustentar a sua vida também Permaneça com Ele Ela é um ritmo bonitinho assim porque a gente está feliz, né irmão? É Deus cuidando da gente no sofrimento, né? Então se alguém souber fazer assim, pode fazer Mas se você não souber fazer, irmão, não tenta Porque fica muito ruim quando você tenta Eu não sei fazer, eu não sei, irmão Então eu não entendo, tá bom? Mas se você souber, olha que bonitinho, quem sabe Três pessoas sabem que fizeram bonitinho As outras, pode ficar orando, irmão, não tem problema não Fica que oração, que a oração vale mais do que isso aqui Beleza? É assim, olha A tempestade é forte, mas a minha paz é mais Não acredito em sorte, eu acredito em meu pai A tempestade é forte, mas a minha paz é mais Não acredito em sorte, eu acredito em meu pai Diga isso pra Deus, ó Eu não recuarei Estou nas mãos do amor Eu tudo enfrentarei Eu tudo enfrentarei Confio em meu Senhor Eu não recuarei Estou nas mãos do amor Eu não recuarei Estou nas mãos do amor Não adeis ansiosos Transforme tudo isso em orações e súplicas A tempestade é forte, mas a minha paz é mais Se a minha paz é mais Não acredito em sorte, eu acredito em meu pai Eu não recuarei Eu tudo enfrentarei Confio em meu Senhor Eu não recuarei Eu não recuarei Estou nas mãos do amor Santos, canta comigo, vai Eu tudo enfrentarei Confio em meu Senhor Eu não recuarei Eu não recuarei Estou nas mãos do amor Aleluia Do amor Estou nas mãos do amor Então, pra que temer Do amor Estou nas mãos do amor Do amor Estou nas mãos do amor Então, pra que temer Do amor Estou nas mãos do amor Estou nas mãos do amor Estou nas mãos do amor A tempestade é forte, mas a minha paz é mais É mais Glória a Deus Eu sei que parece uma frase clichê, mas eu acredito nela mesmo Às vezes Deus te livra da tempestade Mas às vezes Ele te livra na tempestade E a minha mãe experimentou isso, no meio da tempestade, Deus foi cuidando dela Ela está super bem, alguém fala amém aí? Está bem, está lá com o netinho no colo Eu falei, mãe, está bom, pega um pouquinho a mim no colo também, mas ela não quer ficar com o João E foi uma experiência surpreendente para todos nós Claro, se eu pudesse escolher, eu preferia não passar por isso Sendo bem sincero Mas o Senhor agiu de maneira maravilhosa e muito especial Há uma outra canção que a gente tem cantado em alguns lugares Talvez alguém conheça aqui E se alguém conhecer, canta com a gente para eu me sentir querido por vocês Ela se chama Viver é Crer Porque o justo viverá pela fé E quando eu canto essa música, eu me lembro de quando eu era mais jovem Eu tenho 35 anos, eu sei que não parece, obrigado pelo elogio Muito sincero em vocês E eu era meio inteligente Depois eu percebi que eu não era, mas eu achava que era E eu terminava a prova mais rápido que os meus amigos Eu tinha uma certa facilidade Na terceira série, depois não sei o que aconteceu, mas mudou Mas até a terceira rolou E eu lembro que quando acabava a minha prova A galera da sala ficava me olhando assim, meio de longe Para pedir cola Porque achavam que eu era demais, sabe? Eu era o Einstein da turma Até que um dia, eu peguei uma prova e ela estava meio difícil E eu fiz uma cara, meio que desesperada Naquele dia, ninguém me pediu cola Talvez, nas provas da vida que você tem Você faz uma cara tão feia, meu irmão Você tem tanta dúvida de que Deus tem a resposta De que ninguém tem coragem de perguntar qual é a razão da sua esperança Porque a cara que você faz no meio da prova Diz se você crê ou não crê quem está cuidando da sua vida Pedro disse assim Estejam preparados para responder a qualquer um que vos pergunte Qual é a razão da vossa esperança Se ninguém te perguntou nada É porque a esperança não aparece no seu rosto Quanto mais esperança há no seu rosto Há mais pessoas perguntando para você de onde ela vem Que Deus, por misericórdia, mais uma vez te dê força Não para que você seja um robô que não sofre Mas que o seu olhar ainda carregue uma esperança A Bíblia fala que havia um homem chamado Estevão Ele estava sendo apedrejado Ele estava sendo xingado Mas quando olharam para o rosto dele disseram O rosto dele era como de um anjo Tiraram tudo dele Menos a esperança Enquanto houver esperança no seu rosto Haverá gente perguntando de onde ela vem Faz um rostinho de esperança aí Como é que é? Você é fome, irmão Ha, 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 ha Valeu, rosto de esperança O meu feixe de fome ali Ha, ha, ha Mas eu tenho esperança que essa fome acabe É meu, irmão É o final do culto aí Alguém te convida, irmão Para comer um lanche Que essa canção te abençoe Obrigado, senhor Muito bom estar com vocês aqui Dani, obrigado, viu E obrigado pela carona também Seu carro é lindo Deus abençoe Tô com inveja não É seu, ok, irmão Deus abriu meus olhos para ver Meu coração para conhecer O seu poder Deus abriu meus olhos para ver Meu coração para conhecer O seu poder Segurou a minha mão E me mostrou o caminho Ele me deu direção Eu não estou sozinho Segurou a minha mão E me mostrou o caminho Ele me deu direção Eu não estou sozinho Agora eu sei o que é viver Agora eu sei o que é viver Viver é crer É aprender a andar com Deus Agora eu sei o que é viver Agora eu sei o que é viver É aprender a andar com Deus Uma coisa eu sei Eu era cego E agora eu vejo Deus abriu meus olhos para ver Meu coração para conhecer O seu poder Ele é muito carinhoso Segurou a minha mão E me mostrou o caminho Ele me deu direção Ele me deu direção Eu não estou sozinho Segurou a minha mão E me mostrou o caminho Ele me deu direção Eu não estou sozinho Eu não estou sozinho Agora eu sei o que é viver Agora eu sei o que é viver Viver é crer É aprender a andar com Deus Agora eu sei o que é viver Viver é crer É aprender a andar com Deus Agora eu sei o que é viver Agora eu sei o que é viver Viver é crer É aprender a andar com Deus Agora eu sei o que é viver Agora eu sei o que é viver Agora eu sei o que é viver Viver é crer É aprender a andar com Deus Nós estamos vivendo dias muito difíceis Muito difíceis Dias de muitas confusões e conflitos Aonde as nossas preferências políticas Econômicas nos fazem nos odiar Aonde a cor vermelha ou amarela ou azul Nos fazem nos olhar com hostilidade E hoje em algumas casas Pais e filhos discutem como se fossem inimigos Por conta de alguma coisa que vivem na televisão Eu não sou contra a sua militação Você é um cara que milita Você é um cara que milita Você é um engajamento Eu não sou nada contra Eu creio que você pode ter caminhos Nós temos um Deus que fez José ser o vice-governador Que fez Daniel ser um homem de excelência na política A gente tem muitos exemplos Por exemplo, do próprio apóstolo Paulo Enquanto ele estava lá na ilha de Pátimos Ele foi tão usado por Deus Que ele interferiu até nas questões políticas da região Nós cremos na reforma de um homem como Calvino Que através do ensino que ele tinha na Suíça Fez com que as próprias leis fossem alteradas Eu não estou dizendo que você não pode E eu não posso E quem eu sou para dizer o que você pode Você não pode Mas só estou querendo te lembrar uma coisa nessa noite A nossa maior arma não é o argumento A nossa maior arma não é a dedução do que é certo e errado A nossa maior arma sempre será o amor E tudo que tirar de você a capacidade de amar Não vem de Deus Um dia dois homens tentaram defender Jesus E disseram assim Senhor, queres que nós oremos Para que esses samaritanos sejam queimados vivos E Ele diz O meu espírito não é esse Uma outra vez Pedro pegou uma espada E para defender Jesus Cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote chamado Malco Jesus disse Pedro, guarda essa espada Porque quem mata pela espada morre pela espada E Ele foi lá Tocou a orelha de Malco E Ele foi curado Nós temos um Deus Que enquanto estava morrendo Olhou para aquele que estava enfiando a lança no seu peito E disse Pai, perdoa Porque não sabe o que faz Nós temos um Deus Que quando esteve diante de Pilatos O homem mais sanguinário Aquele que era o coordenador da região de Jerusalém Jesus nem discutiu com ele Quando ficou na frente de Herodes Nem abriu a boca O homem que poderia fazer alguma coisa na política Ele nem conversou com Herodes Nem respondeu as perguntas dele Jesus, Ele sempre foi amor Sabe qual foi a única vez Que Jesus pegou um chicote Não foi para brigar com um político Foi com um religioso E com pessoas que vendiam mercadorias dentro do templo Não porque vendiam apenas Mas porque tentavam macular o sacrifício que as pessoas precisavam oferecer Eu sei que você sabe disso Mas só para não ficar nada no ar As pessoas, elas tinham a incumbência de cuidar de um cordeiro durante um ano A visita ao templo era ela anual, não é isso? Era o período onde eles iam pedir perdão pelos seus pecados Então, durante um ano, eles cuidavam de um cordeiro Eles alimentavam um animal Para levar até o templo a ser sacrificado Isso não era apenas um ritual Era uma maneira deles se identificarem com o pecado Que iria matar aquele animal Aí, para facilitar a vida deles, as pessoas não levavam mais Chegava lá, tinha alguém vendendo Oh, dai um de um ano Aí pegavam, matavam e iam embora É isso que Jesus estava condenando também Oh, vocês estão transformando a minha casa no esconderijo de ladrões Porque esse sacrifício que vocês trazem Tem que ter sentimento, tem que ter envolvimento Tem que ser um animal que você conheça o pelo dele, o cheiro dele Para você saber que ele morreu por sua causa Pelo seu pecado Assim como Cristo morreu pelos nossos pecados Essa canção, ela fala de amor Que Deus use a sua vida como instrumento de amor Um amor que corrige sim Um amor que luta, um amor que se engaja Mas um amor que sempre tem que ser acima de tudo amor E que Jesus seja a nossa maior referência A Bíblia fala que ele foi como um cordeiro mudo Para ser tosquiado pelos seus inimigos Jesus não mandou nem Judas ir embora Isso é demais Ele até disse para Judas, faz logo o que está no seu coração Mas ele nunca abandonou Judas Se fosse eu, brother Já tinha tirado do time faz tempo Sai fora, traíra Jesus ficou com ele até o final A Bíblia diz que em João capítulo 17 Que ele ficou com todos os seus até o fim Só se perdeu quem quis se perder Que essa canção te lembre Que a nossa maior arma ainda é O amor O super-herói Se quiser fazer um climinha junto O super-herói pode fazer Porque é legal, fica um climinha bonito Mas faz cara de amor Isso Eu sempre me achei tão comum Talentos pensava não ter Sonhos eu não tinha nenhum E o meu valor eu não conseguia ver Eu queria ser um super-herói Ter poderes para me transformar Nos heróis a ferida não dói E na tristeza eles podem voar Eles podem voar Mas eu não sei voar Eles podem voar Mas eu não sei voar Meditei nas palavras que ouvi De alguém que falava da fé O plano de Deus eu conheci Descobri o que de mim ele quer Ele quer que eu carregue a minha cruz Ele quer pelas mãos me guiar Me tirando das trevas Me levando para a luz Ele quer me ensinar a voar Ele quer me ensinar a voar Com Deus eu posso Com Deus eu posso voar E o céu alcançar Voar é aprender a amar Com Deus eu posso voar E o céu alcançar E o céu alcançar Voar é aprender a me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que te amo Dizer que te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és famoso Me derramar Amém Amém Com Deus eu posso voar Com Deus eu posso voar Amém Com Deus eu posso voar